Como você já viu na descrição desse vídeo, hoje eu vou estar experimentando esses dois chocolates aqui que eu nunca experimentei na minha vida. Um chama... está escrito somente coco, não sei se dá para você observar, está escrito somente coco e o outro está escrito crocante. Os dois são da marca Garoto, tá bom? Então eu vou estar experimentando esses dois chocolates aqui e eu vou dizer para vocês se realmente são bons ou não, tá bom? Bom, se você já está gostando desse vídeo, se você já gostou desse tema, já deixa bastante like nesse canal, inscreva-se no canal, ative o sininho para que você não venha perder mais nenhum vídeo desse canal, ok? Lembrando você que temos vídeo todas as semanas, de preferência sempre estou colocando os vídeos aos domingos, ok? Então bora para o vídeo, bora experimentar esses dois chocolates aqui e vamos ver se realmente eles são bons ou não. Então bora! Bom galera, já estou aqui com o primeiro, esse daqui é coco, vou estar aqui já abrindo ele e vou experimentar para vocês observarem aí juntinho comigo se é bom ou não. Veio perfeitinho, bonitinho. Chocolate da Garoto, esse é de coco, né? Tem um chocolate, eu não sei se vocês conhecem, mas é um que é sabor banana, é muito ruim. Deixa aí nos comentários se você gosta desse chocolate ou não. Eu sempre quando compro chocolate com essa caixa de bombom, né, dessa marca, sempre vem um ou dois desse de banana. Ele é horrível, é o pior chocolate que eu já vi na minha vida. E você, gosta desse chocolate que vem nessa caixa de bombom? Gosta desse chocolate da marca banana? Deixa aí nos comentários aí se você gosta ou não, tá bom? Vou estar aí dialogando com você. E lembrando vocês também, vai lá no meu Instagram, vai estar aí na descrição. Eu sempre estou colocando fotos, sempre estou falando coisas do meu dia a dia e eu tenho certeza que você vai gostar bastante de tudo que eu tenho feito lá, ok? Então, assim que acabar esse vídeo, corre lá e vai lá no meu Instagram e me segue lá, ok? Sem mais enrolação, vamos experimentar esse chocolate aqui de coco da Garoto. Vou ver. Olha, vou ser sincero, pra mim é um dos melhores. Agora, eu vou experimentar esse daqui, ó. Ele é crocante. Esse daqui é uma cobertura de chocolate e por dentro, amendoim. Estou aprendendo aqui pra vocês observarem. Eu creio também que esse daqui é muito bom. Mostrando aí pra vocês. Vamos ver se realmente esse chocolate aqui também é bom ou não. O chocolate, pra falar a verdade, não é feito de qualquer jeito, é bom. Mas lembrando você, como eu já disse antes, aquele que é feito com banana, eu não gosto muito. Eu não sei porquê, se é do jeito que eles fazem, como é que é feito, fabricado. Mas é um chocolate muito ruim. Então, agora eu vou estar experimentando esse daqui crocante e tem amendoim por dentro. Hum! Muito bom! Eu vou pegar os dois ali. Esse daqui é de coco. Esse daqui é de amendoim. Galera, desculpa falar com boca cheia, mas é muito bom. Muito gostoso, muito suculê. E você? Quais são os chocolates ou a marca que você mais gosta? Deixa aí nos comentários. Ou você tem preferência por algum. Tem gente que compra a caixa de bombom e tem preferência somente por um chocolate. Eu tenho vários amigos meus que quando compram a caixa de bombom, só escolhem um ou dois chocolates que gostam e os outros dá para as outras pessoas. Você é desse tipo? Você também faz isso? Então, deixa também nos comentários aí. Comenta aí. Ok? Galera, vou encerrar o vídeo por aqui. Está aprovadíssimo. Esses dois chocolates são muito bons, muito saborosos. Realmente vale a pena comprar aí. Realmente vale a pena comprar. Eu indico aí. Está aprovado a dérima, ok? Então é isso, galera. Foi um vídeo rapidinho experimentando esses dois tipos de chocolate. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Pedindo você mais uma vez, inscreva-se no canal, ative o sininho, dá bastante like. E lembrando você, não se esqueça, vídeo todos os domingos. Coloca aí também nos comentários temas de vídeos que você queira que eu venha fazer, que eu venha estar fazendo. Tem gente que está perguntando assim. Ah, você faz isso, você faz aqui. Vocês querem que eu faça um vídeo sobre perguntas sobre a minha vida? Deixa aí nos comentários as perguntas também, que no próximo vídeo eu estarei respondendo todos vocês, ok? Então, desde já, muito obrigado. Valeu, tchau, tchau e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho